Itali Malina Lucas, de nacionalidade norte-americana, nasceu a 1 de dezembro de 1989, na cidade de Las Vegas. Influenciada pelo pai, a jovem garota começou a jogar basquetebol desde pequenina, acreditando que um dia poderia representar um dos melhores clubes do seu país e ser reconhecida a nível mundial. No dia 22 de julho do ano em curso, com os votos favoráveis de 145 deputados da Assembleia Nacional, Itali Lucas adquiriu a cidadania angolana e ficou habilitada a defender as cores da nossa seleção nacional. Itali Malina Lucas, mais conhecida por Itali, fala-nos sobre a sua carreira basquetebolística. Eu estou jogando basquetebol toda a minha vida, eu estou jogando desde que eu era 5 anos. É uma passão, é uma coisa que eu amo fazer. Eu sinto que é uma parte de mim, mas não só no campo, só ajuda a desenvolver a sua carácter como pessoa, então eu o amo. E sobre os títulos conquistados? Nós ganhamos as campeões africanas duas vezes, nós ganhamos a Super Cup, nós ganhamos a Angolan Cup, meu primeiro ano. Então, nós estamos preparando para o resto dos torneamentos que vem. Que dificuldades encontrou no basquetebol angolano? Eu acho que uma das dificuldades principais é a organização e o tempo. Então, nós só temos 4 equipes na nossa seção regular, então é muito treinamento, é dois dias, todos os dias. Então, pode ser um pouco redundante e cansado às vezes, mas as pessoas, o time, o staff, os proprietários, eles foram incríveis. Mas eu diria que essa é a parte mais difícil, é treinamento, e não muitos jogos. A jogadora norte-americana comparou os métodos de treino no Interclube e na sua antiga equipa. Como é o treinamento comparado? O treinamento, eu diria que é um pouco mais difícil esta seção, apenas vindo de volta para trás do time nacional. Eu sinto que muitos jogadores que não jogaram no time são um pouco cansados, então é mais mental esta seção, porque nós estivemos aqui há muito tempo, como eu disse, treinamento e trabalhando, então eu acho que esta seção e o treinamento agora é um pouco mais mental. Com um sorriso nos lábios, Itali explica-nos as diferenças entre o nosso basquetebol e o praticado nos Estados Unidos da América. Eu diria que a diferença é apenas a força. Aqui, eu diria que é extremamente físico. Então, sim, a força e a condição, o calor, a humildade, então há muitos componentes que você tem que tomar enquanto você está jogando. Mas, como eu disse, são jogadores extremamente fortes. Então, se você não está aqui em forma e tudo, você vai ficar perdido. Então, eu diria que a física é a diferença mais diferente. Do você gostaria? Eu gostaria? Eu gostaria, eu gostaria. Eu gostaria do aspecto físico. Ela se torna e se torna no seu corpo, sim, mas você tem que ter cuidado de se cuidar do seu corpo. Como caracteriza a relação com as colegas da equipa? Oh, eles são ótimos. Eles são como as minhas irmãs. Como eu disse, essa é a minha terceira temporada, então, eles tendem a crescer em você, sabe? Então, quando eu estou em casa, eu estou texando, como vocês estão fazendo, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, isso foi ótimo. É minha família extensa na África, e qualquer vez que eu lhes virem para os Estados Unidos, eles sempre são bem-vindos em casa também. E não fugiu a dar a sua opinião sobre o técnico. Sim, a nossa relação é ótima. Ele foi nosso treinador na última temporada. Agora ele é nosso treinador novamente, o treinador Nekas. Eles mudaram um treinador, um pouco de treinador, desde que eu estive aqui, mas o treinador e o staff foram ótimos. Ele está frio? Não, ele não é frio, ele é extremamente intenso, e ele é passionato, então, há uma diferença entre frio e passion, e intensidade, então, é uma boa coisa. Ele colocou fogos debaixo e queríamos nos pressionar mais. O dispositivo elétrico, como é chamada no mundo do basquetebol, falou-nos do que sente saudades e do que já não sente falta do país natal. O que eu falo em América? Um, eu diria... ...quirei algumas coisas, mas eu diria, mas eu diria, de forma geral, os condições, o treinamento, o que eu acho que vai ser desenvolvido em África, mas, o que eu acho que é um treinador, o treinador, como eu disse, principalmente o treinador, o treinador, um treinador, só os detalhes, os detalhes de treinador. É abortido? Quais os efeitos do noto forte calor na preparação dos jogos? Questionada se no futuro pretende virar treinadora, a atleta responde. Para o futuro ser treinadora, não sei sobre todo o time, mas eu treino um-on-one, habilidades individuales, habilidades de bala, a atleta, a atleta, mas como um todo o time, não vejo isso no meu futuro, mas definitivamente treino um-on-one. Manuel de Sousa Necas abordou as dificuldades em lidar com Itali Lucas, que ainda não entende perfeitamente a língua portuguesa. Já estamos habituados a esta dificuldade, por ela não falar ainda bem o português. Nesse aspecto ela é um bocadinho preguiçosa, um bocadinho preguiçosa no que diz respeito ao aprender a nossa língua, mas pronto, todos nós aqui em conjunto procuramos lidar com esta situação e com um ou outro problema maior e nós conseguimos desarrascar. E sobre o seu caráter? Não diria que seja fácil ou difícil, ela sabe dentro do campo quais devem ser os deveres e os direitos e as obrigações dela. Naturalmente há um ou outro dia em que ela não está disposta para o treino e nós procuramos naturalmente com o trabalho, com a motivação e por aí fora, procuramos fazer entender que ela tem que treinar. E como tem decorrido a adaptação no grupo de trabalho? É uma atleta que nos treinos e nos jogos tem procurado dar o seu máximo, tem procurado passar mensagens para as colegas, tudo aquilo que ela foi aprendendo ao longo da carreira dela. E pensamos que ela está a ser uma mais-valia para todos nós, não só para aquilo que ela sabe fazer bem, mas também para as mensagens que ela vai passando para todos. Quanto à integração de Itali Lucas na seleção nacional, Manuel de Souza Necas afirmou o seguinte. A esperança da Itali Lucas é tudo aquilo que nós sabemos que ela pode dar à equipa. Tudo aquilo que ela pode dar à equipa. Isto é um desporto coletivo. Naturalmente que a Itali Lucas não pode pensar só nela. Ela tem que pensar também na equipa. Tem que pensar que está numa equipa, tem que pensar que está num grupo de trabalho composto por 14, 15 atletas. E é com esse espírito que ela tem que pensar em fazer o seu trabalho. Legenda Adriana Zanotto